Olá pessoal, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de um jogo chamado Roblox. Pronto, eu vou jogar o Plague. Gente, para quem não conhece Roblox, é um jogo bem legal. Dá para jogar com uma, duas, três pessoas. Com quatro, com cinco. E como funciona o Plague, pessoal? O Plague é assim. É, você vai ver, você é tipo um zumbi, tá? Roxo. Ó, vai começar. Quando toca essa musiquinha aí. Aí ó, quando faz esse barulhinho. Ó, pessoal, começou aqui. Eu não sei que lugar é esse, mas tudo bem. Ai, gente, eu estou com medo. É, é muito tenso isso. Bom, pessoal, eu não sei de me esconder. Olha que bonito, olha que lindo isso. Pessoal, é, esse jogo aqui é bem legalzinho. Você tem que se esconder, né? Eu já estou escondida aqui. Ai, não, aqui não. Vamos lá, não. Eu já estou, não, não estou escondida ainda. Calma, gente. É difícil assim mesmo. No banheiro, não. Ah, eu vou ficar ali mesmo, já que já está acabando o tempo. Ou eu fico aqui atrás, não. Aqui atrás não é mal de... Eu vou ficar aqui mesmo. Próxima só está escondida. Ai, sou eu, a infectada. Gente, quando aparece esse roxo aqui, significa que... Significa que você é infectada. E eu vou ficar com esse spray aqui na mão. Então, pessoal, você tem que procurar os sobreviventes, tá? Só tem quatro sobreviventes, já? Gente, não é possível. Você tem quatro sobreviventes. Como assim? Isso não pode acontecer, não. Enfim. Eu estou procurando aqui os sobreviventes. Que é para infectar eles. Até agora eu não achei nenhum. Olha que lindo isso. Mas ainda tem bastante tempo para procurar, então, sem problemas. Gente, cadê as pessoas? E eu não entendi, porque só tem quatro sobreviventes. Gente, eu vou subir aqui e vou procurar em outro lugar. Ali, pessoal. Tem uma pessoa aqui, ó. Ah, essa pessoa está flutuando. Quando a pessoa está flutuando, tipo, não está no chão, né? Não dá para pegar. Peraí, deu, deu. Ai, nunca se vê, consegui. Pessoal, aqui era eu que passei. Acho que foi. Gente, realmente, eu não entendi. Bom, gente, eu vou procurar aqui embaixo também, ó. Porque aqui embaixo desses barris também pode ter, mas não tem ninguém. Vamos procurar, vamos procurar. O que procurar? Deixa eu procurar na caixa. Opa, achei. Opa, achei. Nossa, achei. 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 Essa pessoa aqui já virou. Infectada. E essa aqui também. Já achei, gente. Coloque aqui nos comentários quem já jogou esse jogo e quem não jogou. Tô procurando nos armários, ó. Nos armários também pode ter gente. Ai, meu Deus, o tempo tá acabando. Não totalmente, mas... Está. Vou procurar. Pelo menos, gente, já achei duas pessoas. Isso é menos do que nada. Eu teria achado três se aquela pessoa lá fora não estaria flutuando. Ai, gente, tem um esconderijo secreto, só que eu não lembro onde é. Essa área aqui tem um esconderijo secreto. Ai, meu Deus. Vou procurar lá um esconderijo secreto. Rápido, rápido, rápido. Ah, não vai dar tempo, gente. Ah, não deu tempo. Mas, pelo menos, eu consegui infectar duas pessoas. Pessoal, quando começar a outra partida aqui, eu volto com vocês. Pessoal, a partida já vai começar. Papa. Papa. Ai, pessoal, a partida veio começar aqui. Ai. Não, não vamos subir aqui, não. Ah, não. Não deu certo. Pessoal, vamos entrar nesse buraquinho. Será que é infectado? Ai, caí. Gente, eu vou subir aqui, porque aqui é onde os infectados... Ai. Aqui é onde os infectados mais têm dificuldade de vir. Sai, garota. Ai, garota. Ai, meu Deus do céu. Aqui é onde os infectados têm mais dificuldade de vir. Assim, um corredor aqui. Olha que legal, gente. Eu não tinha conhecido... Eu não conhecia esse lugar, não. Mas tem uma abertura ali, pessoal. Tem que ter cuidado. Ah, não, 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 não. Sai, 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 sai. Shift, shift. Não, 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 não. Viu, pessoal? É isso que dá. Tem que ter muito cuidado. Tá vendo aqui o infectado? Ah, não, não dá mais pra correr. Ah, não, não dá mais pra correr. Pronto, pessoal. Eu não tô totalmente escondida, mas aqui é melhor do que nada. Gente, quase que eu tô infectada. Vocês viram? Opa. Gente, olha essa pertença. Tá vendo? Dá pra ver daqui também, ó. Tem um roxinho ali na frente. Vocês estão vendo? Ó, eu vou comprar esse laser aqui, esse sprayzinho. Pronto. Tô equipada, pessoal. Tá vendo, pessoal? Olha o infectado ali. O infectado passou pra lá, tá vendo? Tá, tem essas manchas aqui, essas bolsas ali. Plague. Só tem três sobreviventes. Não vem aqui não, garoto. Não. Pessoal, tá chamando a atenção deles. Ai, meu Deus do céu. Parece que eles vão vir aqui, né, pessoal? Mas eu acho que é alto pra eles. Eles não conseguem. Não, não, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai. Gente, eu tentei congelar ele. Que triste. E eu tô com spray na mão, mas o tempo tá acabando. Não vai nem dar tempo de procurar os outros. Bom. Então é isso, né? Conte, conte pra mim. Conte pra mim. Pessoal, ó. Aqui é muito tenso também. Se eles cabrem nas portas apertando o E, é muito chato. Eu vou pra esse lado aqui, pessoal. Eu tô com medo. O tempo vai acabar. O tempo acaba rápido. E eu não entendi. E eu não... Encontrei um lugar pra mim ainda. Nesses tanques aqui não é bom, tá, gente? Nunca... Pronto, pessoal, eu vou ficar aqui. Não, eu tô brincando. Pessoal, eu cheguei no lugar das caixas. É o melhor lugar. Eu vou fechar. Ai, sou eu esse aqui, tá? Ai, não acredito. Eu venho aqui pra nada, pessoal. Vocês viram isso? Pelo menos eu sei que a gente tá uma pessoa. Eu acho, né? Eu acho que ela se escondeu nesse primeiro lugar aqui, talvez. Ah, se escondeu. Tá aqui, pessoal. Tá aqui. Tá aqui, ó. O Wester já foi infectado. Beleza. Vamos ver nesse carrinho aqui, pessoal. Nesse carrinho aqui sempre tem gente. Peguei. Ó, já peguei duas pessoas, pessoal. Até que eu tô indo bem. Ó, pessoal, vocês viram? Tem um Wester ali. Ué, não dá pra passar. Ah, passou. Ó, pessoal, tem um Wester fugindo aqui, ó. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui, cara. Não sei o que sei. Eu vou pra cá agora. Ó, aqui não tem ninguém. Vamos procurar, gente. Vamos procurar. Procurar. Tem um Wester ali também, procurando as pessoas. Já procurou de tudo qualquer lado aqui. Beleza. Dessa vez eu vou pra cá de novo. Ó, pessoal, naquele carrinho ali ninguém procurou ainda. Ali nas caixas pode ter gente, que sempre tem. Olha esses negócios aqui, ó. O pessoal tem mania, gente, de vir aqui em cima, porque eles sabem que os infectados não conseguem entrar. Olha essas caixas aqui, não tem ninguém. Vamos ver aqui nas outras. Tem ninguém também. Vamos lançar uma coisa aqui. Nesses tanques aqui, ó, não procurei, mas eu acho que não tem ninguém. Gente, as pessoas são espertas. Pelo menos eu infectei, gente. Se vocês quiserem mais Roblox aqui no canal, se tem que deixar o seu like. E coloquem aqui nos comentários se vocês gostaram e se vocês querem mais. Então, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!